Vamos escrever uma sequência aritmética qualquer. E deixem-me escrever isto. Sequência aritmética. Portanto, podemos começar em A. Para continuar, podemos adicionar D a A. E a esse número, que pode ser positivo ou negativo, chamamos razão. Assim, o segundo termo da nossa sequência será A mais D. O terceiro termo da nossa sequência será A mais 2D. E assim, sucessivamente, vamos adicionando D até ao inésimo termo da nossa sequência. Já reparaste que aqui no primeiro termo adicionamos D zero vezes. No segundo termo adicionamos D uma vez. E no terceiro adicionamos D duas vezes. Portanto, qualquer que seja o índice do termo, estamos a adicionar D a esse índice menos uma vez. Portanto, vamos ter N menos 1 vezes D. Certo? E é isso mesmo que vou escrever. N menos 1 vezes D. Este aqui é o nosso enésimo termo. O que eu quero saber é o que é a soma desta sequência ou progressão aritmética. E vamos designar a soma desta sequência ou progressão aritmética por S índice N. Ou seja, S de N. E isso será a soma destes termos. Portanto, será A mais A mais D mais A mais 2D e assim sucessivamente até ao enésimo termo, que é A mais N menos 1 vezes D. Agora, vou utilizar a estratégia que utilizei na sequência aritmética mais básica. Vou adicionar isto a ela mesmo, só que colocando as parcelas por ordem inversa. Vou escrever o último termo aqui, em primeiro lugar. Portanto, temos o enésimo termo A mais N menos 1 vezes D. O penúltimo termo será A mais N menos 2 vezes D. A seguir, será A mais N menos 3 vezes D. E assim sucessivamente até ao primeiro termo, que é apenas A. Agora, vamos adicionar estas duas equações. Vamos obter, do lado esquerdo, S de N mais S de N. E isto será igual a 2S de N. E agora, qual é a soma destas duas parcelas aqui? Vai ser A mais A mais N menos 1 vezes D. Portanto, será 2A mais N menos 1 vezes D. Agora, vamos adicionar estas duas parcelas. E o que é que teríamos? Vamos ter A mais A, que é 2A. Então, fica mais 2A. E quanto é D mais N menos 2 vezes D? Podemos fazer de várias maneiras. Vou fazer uma aqui. Então, o que é D mais N menos 2 vezes D? Isto é exatamente a mesma coisa que 1D mais N menos 2 vezes D. Podemos, então, considerar apenas os coeficientes. Então, vai ficar N menos 2 mais 1, tudo isto a multiplicar por D, que vai ser igual a N menos 1 vezes D. Portanto, esta parcela também fica mais 2A mais N menos 1 vezes D. Agora, vou fazer o mesmo à outra parcela. E vou fazer de outra cor. A terceira parcela, bem, parece que está a surgir aqui um padrão. Vai ser 2A. Fica mais 2A. E se eu tiver 2 mais N menos 3 de qualquer coisa, o que vou ter é N menos 1 dessa qualquer coisa. Portanto, vai ficar mais N menos 1 vezes D. Se continuarmos a fazer isto até às últimas parcelas, o que vais obter é apenas 2A mais N menos 1 vezes D. Então, tens 2A mais N menos 1 vezes D a ser adicionado repetidamente. E quantas vezes é que estás a adicionar isto? Bem, o que tinhas aqui era a adição de N pares de termos nas duas equações. Em cada, tinhas N termos. Este aqui é o primeiro termo. Este é o segundo. E este é o terceiro. E assim sucessivamente até ao enésimo termo. Então, posso reescrever isto como 2 vezes a soma S de N, que vai ser igual a isto tudo, que vai ser N vezes esta quantidade. Ou seja, N vezes 2A mais N menos 1 vezes D. Se quisermos resolver em ordem a S de N, basta dividir por 2 ambos os membros. Vais obter S de N igual, e agora tambores, N vezes 2A mais N menos 1 vezes D. Tudo isto sobre 2. Temos então, de uma maneira geral, uma fórmula em que apenas temos de saber qual é o primeiro termo, qual é a razão da progressão e quantos termos estamos a adicionar. Esta é a soma de uma progressão aritmética de razão D. Mas isto é difícil de memorizar. O N vezes 2A mais N menos 1 vezes D sobre 2. Então, podemos perguntar, será que a soma de uma progressão aritmética poderia ser escrita como a média do primeiro com o último termo vezes N? Estas duas coisas são a mesma? É porque esta maneira é muito mais fácil de saber. A média do primeiro termo e do último termo, e depois multiplicamos pelo número de termos. Bem, tudo o que precisamos de fazer é reescrever isto de uma maneira diferente, porque são a mesma coisa que aqui. O que precisamos de fazer é separar os As. Vou, então, reescrever isto como S de N igual a N vezes A mais A mais N menos 1 vezes D. Isto tudo sobre 2. O que fiz foi escrever 2A como A mais A. E assim, com base nisto, o nosso primeiro termo, A de 1, é A. E o nosso último termo, A de N, que é A mais N menos 1 vezes D. Portanto, isto é exatamente igual à média entre o primeiro e o último termos. Ou seja, tenho o primeiro termo, adiciono-lhe o último e divido tudo por 2. Então, agora multiplico pelo número de termos, e isto que fizemos aqui é válido para a soma de qualquer progressão aritmética. E aí E aí E aí E aí E aí